Você está gravando? Olha aí, o motoqueiro tem que andar assim ó Ó, joelheira Coutureleira Vai ficar por baixo da jaqueta isso aqui ó Não vou mostrar pra ninguém não, porque se eu cair Protege um pouco mais, né? Joelho aqui e as canelas aqui, a bota Além de ter caneleira por dentro, ainda tem que proteger Com isso aqui, se Deus o livre Você cair, o que vai acontecer? Você não vai achar seu joelho A rotula do seu joelho Eu caio falando que o pessoal tudo entendeu também Aí vai ser a luva, tu coloca a luva Jaqueta, tudo aí ó, olha que beleza Está protegido E isso aqui ó, isso aqui custou Uma incharia, só uma cirurgia de um joelho É uns cinco mil reais Cirurgia de um joelho, se você cair e quebrar alguma coisa E se você perder a perna então Então vale a pena você gastar aqui uns quinhentos reais Comprar isso aqui tudo Isso aqui, isso aqui E a bota com quinhentos reais você compra tudo Pela internet, né? Na loja é um absurdo E mais raqueta, fora raqueta É isso aí, até a próxima dica do Frank Tchau 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 Tchau